Música Poesia transformada em fotografia. Foi o que o fotógrafo maranhense Márcio Vasconcelos fez com a obra-prima do conterrâneo, Ferreira Goulart. Ele reinterpretou em fotos os versos do poema sujo. O poema sujo foi feito por Goulart em 1975, quando se encontrava exilado na Argentina, em Buenos Aires. E ele pensava, assim como os companheiros estão desaparecendo, estão sendo sequestrados, torturados e mortos, o próximo pode ser eu. E o poema sujo, ele nasceu assim, como a última coisa que eu poderia escrever. Ele mergulha, ele entra em transe e ele passa cinco meses, ele diz até, vomitando esse poema sujo. Nada a repercussão que ele teve aqui, ele contribuiu para a minha volta. Turvo, turvo, aturvo a mão do sopro contra o muro, escuro. Assim como Ferreira Goulart entrou em transe para fazer o poema, eu passei quase que um mês lendo diariamente esse poema. Eu dormia com ele na cabeceira, quase que abraçado. Eu, apaixonado por São Luís, como o Goulart, eu fui para São Luís, eu fui caminhar pelas ruas. E eu via o poema sujo em todos. As cidades não só são Luís, como várias cidades históricas brasileiras entram nesse processo de decadência, de abandono, principalmente os centros históricos. E isso é muito vivo no poema. Os casarões arruinados, as ruas alagadas. Que um rio não apodrece do mesmo modo que uma pera. Não apenas porque um rio não apodrece num prato, mas porque nenhuma coisa apodrece como outra, nem por outra. Mô, e o poema está tão impregnado agora na tua vida que você já enxerga esse poema em várias outras locações. E também tem um resgate aqui de fotos tuas antes do poema sujo entrar na sua vida dessa forma, né? São fotos feitas recentemente e tem fotos muito antigas, retratando a religiosidade africana que se instalou no Maranhão. E aí o Dior diz, Márcio, tu não faz o poema sujo de dois meses pra cá, tu faz o poema sujo na tua vida inteira. O que existe é um poema de Ferreira Goulart em uma cidade que é São Luís. Nessa mesma cidade vive um fotógrafo, que é o poema sujo e é São Luís. E se o Ferreira Goulart tivesse vivo como crítico de arte que ele era, ele era firme ali, né, na crítica, como é que você acha que ele enxergaria toda essa boa interpretação do poema dele? Infelizmente, ele morreu quatro dias depois de eu lançar esse livro lá em São Luís. Ele poderia dizer, mas isso aqui não tem, como ele era duro, mas isso aqui não tem no poema. Eu disse, aí eu poderia dizer, né, mas esse aí sou eu exilado no seu lugar, vendo a nossa São Luís. Mas, claro, mesmo que fosse uma crítica dura, seria a minha maior realização. Ela foi regular, está presente hoje. A Biblioteca Mário de Andrade, aquela linda no centro de São Paulo, está sob nova direção desde o começo do ano. O diretor é uma figura muito conhecida do mercado editorial, Charles Kozak. Ele fundou e dirigiu a Kozak Naife, ou melhor, Neife, que começou com livros de arte, foi referência de qualidade e fechou as portas no começo do ano passado. Tudo na vida tem uma continuidade. A editora de status fechou, eu quis fechá-la como eu quis abri-la. Diferente do que dizem, não houve falência alguma, não houve falta de aporte de capital. Foi uma iniciativa muito espontânea e como está sendo espontâneo, está aqui. Na ocasião do fechamento da editora, você chegou a dizer, ah, vou sumir do mapa, a ideia é ir embora daqui. No máximo, eu seria voluntário de um museu. A minha permanência em São Paulo estava um pouco comprometida, porque eu vim para São Paulo para abrir a editora. Quer dizer, eu lutei para ficar em São Paulo, porque eu amo São Paulo. E esse convite veio muito a calhar, porque justifica a minha estadia aqui. É uma coisa que me compromete, me seduz e justifica a minha vida. É o teu primeiro emprego, digamos assim? É o meu primeiro emprego. O teu primeiro salário. É o meu primeiro salário, é. Ao 52. É, a gente tirei a carteira de trabalho, nunca tinha tirado. Todo mundo perguntou se era a segunda via ou a terceira via e uma via ou outra via. A demanda é alta. São vários departamentos. Porque além da catalogação e da conservação do patrimônio da biblioteca, eu acho que um passo muito importante seria a digitalização dos livros, a começar pelos livros raros, que não devem ter grande manuseio. Não é pela própria condição deles. É como se fosse a ponta de uma editora. Porque no final, eu queria muito, mesmo que os livros não vendessem, que eles estivessem nas bibliotecas. E assim foi, se entende? Essa é a biblioteca que eu apoiei há 20 anos, através da Cossack Neyf. Eu sempre doei os livros. Inclusive, quando eu fechei a editora, eu doei toda a coleção da editora para a Biblioteca Mário de Andrade. No fundo, você teve esse trabalho árduo de fazer com que as pessoas chegassem até os livros, né? E hoje, eu acho que você vai colher esse fruto de ver as pessoas lendo. Eu vejo muitos livros da editora, na estante, nas mesas. Não me dá nostalgia, porque esses livros vão ser livros de novo. Muitos deles foram vendidos, vão ser reimpressos. Quer dizer, o trabalho que a Cossack Neyf desenvolveu não foi em vão. E como esse Charles, que tem toda essa bagagem, vai trabalhar aqui? Conta um pouquinho para a gente dessa gestão, do que a gente pode esperar da biblioteca? Olha, muita devoção, porque eu tenho tempo. Eu não sou mais Cossack Neyf. Meu nome é Charles Cossack. E eu era Charles Cossack antes, eu fiz coisas antes da Cossack Neyf. E eu tenho que reconquistar, resgatar essa pessoa que foi um pouco posta de lado nesses 20 anos de São Paulo, você entende? Mas que existe fio, concomitantemente, é a Cossack Neyf. A Prefeitura de São Paulo está divulgando a lista dos blocos, datas e itinerários do Carnaval de Rua, aqui da capital. Dos 495 blocos inscritos, 381 foram autorizados a desfilar entre 17 de fevereiro e 5 de março. São 75 blocos a mais do que o ano passado. A Sé é a região com mais grupos cadastrados, 105. Dois endereços foram vetados. O elevado João Goulart, um minhocão, que não vai receber nenhum bloco. E na Praça Roosevelt, também no centro, o Carnaval pode passar, mas o local não pode servir nem de concentração, nem de dispersão. Na Regional de Pinheiros, que vai receber 86 grupos, a festa tem 5 horas para acontecer, com dispersão final, às 8 da noite. Agora, falamos de artes plásticas. Quatro brasileiros foram escalados para a mostra principal da Bienal de Veneza em maio. Paulo Bruschi, Érica Versucci, Ernesto Neto e Ayrson Heráclito. Eles se juntam à mineira Cíntia Marcelli, que vai ocupar sozinha o pavilhão brasileiro. Continuamos no Mundo das Artes, porque chegou a nossa agenda de exposições da semana. Cíntia Marcelli, que vai ocupar sozinha. Uma banda novíssima e já com muita história, os irmãos André e Iva, que tocaram por 25 anos no Dr. Sim, apresentam Buzic. As composições agora são em português, mas o rock continua na dianteira do grupo, formado também pelos guitarristas Hardy Alexandre e Zeca Salgueiro. Buzic, no Estúdio do Metrópolis. guitar solo O seu erro é sempre achar que tem razão O meu erro é o saber dizer não Toda ação gera reação, que se sirva de missão Irmão, mata-me irmão, tudo está na contramão Não vou perder o amigo, não vou, 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 não vou. O jogo do poder Tende a correr O que vai acontecer Só depende de você Não vou perder o amigo Não vou Não vou Não vou Aatoon é o amigo Não vou 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Acho que a música tem essa coisa de... A gente nunca sabe quem que a gente vai atingir. É, nós somos mais ou menos assim. A gente faz... A gente tem que gostar, né? Se a gente não curtir, não... Desde o início. Desde o início. Querem ver uma imagem do início? Pode ser. Pronto. Desde o início. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vem de falta de balançar o cabelo. Agora é mais fácil tomar banho, né? Eu acho vocês... Foi um ano depois da banda formada. Isso. E vocês tocaram por uma plateia gigante. Esse Hollywood Rock tinha o quê? Nirvana? Tinha Nirvana. Nirvana, né? É o Seven. Isso mesmo. Na mesma noite era o Seven, Nirvana. Tocar para esse público, quando vocês começaram a tocar, era isso que vocês imaginavam? Quando eu vejo um rockstar, eu penso assim, nossa, acho que ele chegou onde ele queria. Era isso que vocês queriam? Na verdade, você sabe que é mais fácil tocar para um público muito grande do que tocar para pouca gente? É. É, porque quando tem pouca gente, a gente começa a enxergar a carinha das pessoas e fica meio tímido. Quando você vê muita gente, você não consegue focar num ou outro. Mas até hoje o Hollywood Rock é um dos sons que a gente ouviu, sabe aquele som de palco? Aquela coisa perfeita. Então, até hoje, ecoa na cabeça aqueles momentos para nós. Porque foi o primeiro grande momento do Doctor Seam na época, né? Claro, claro. E isso aí, todos os festivais que a gente fez, Rock in Rio, ou seja, fica sempre como uma escola para nós, né? É um momento, é mágico, quando você vê aquela galera, putz. E como você falou, né? Tinham bandas ali já consagradas. Poxa! É. Demais. Mas foi muito legal. Bom, então é isso. É hora da gente falar desse novo trabalho aqui. Tá na roda. Vocês ouviram uma música aqui já desse novo trabalho? E ainda no Metrópolis de hoje tem mais, Buzique, mostrando mais música nova. Agora a gente abre espaço para o interior do Estado, com a nossa agenda das atrações da semana. Vamos começar por 12 de julho de 1997. Vamos fazer as nossas atividades do lado de fora da escola! Metrópolis de volta com grafite. Grafite que dá o que falar, hein? E não é em São Paulo. O encontro, digamos, pouco afetivo, ganhou um muro em Londres. É uma espécie de flagra, como se você pudesse olhar em um buraco de fechadura para encontrar uma sorridente primeira-ministra britânica, Tereza May, dando palmadas no recém-impossado presidente norte-americano, Donald Trump, vestido em uniforme escolar. A imagem é ilustrada pela frase, uma relação especial. A primeira-ministra tem sido duramente criticada no país por ter sido a primeira chefe de Estado a visitar Trump depois da posse e por não ter tomado nenhuma posição firme contra o fechamento das fronteiras americanas para diversos muçulmanos. Trump classificou a relação entre as duas nações como uma força pela paz. Agora essa da série Encontros que você nunca imaginou. E se imaginou, sei lá, devia estar delirando, será? Metal e pop, lado a lado. Metallica vai tocar com Lady Gaga. Isso, na cerimônia do Grammy no próximo domingo. A música que eles vão tocar não foi divulgada, mas o Metallica já vinha prometendo algo único e especial para o Grammy. Sobre a Lady Gaga, bom, se você não ligou a televisão nos últimos dias, não deve saber que no domingo ela fez o show do intervalo do Super Bowl, a final do futebol americano, que é o principal evento esportivo dos Estados Unidos. Super produção é pouco, porque ela caprichou mesmo. Lady Gaga, é bom lembrar, vai estar no Rock in Rio em setembro no Rio de Janeiro e também é fã de heavy metal. Já declarou mais de uma vez que gosta de Iron Maiden, Black Sabbath, entre outras bandas. Então vamos para a música, música no estúdio do Metrópolis. Buzique encerrando o nosso programa de hoje. A gente volta amanhã às 11 da noite e a gente fecha com esse som. Tenho andado na escuridão, na estrada sem direção, Sem tempo pra adormecer, até amanhecer. Alguém disse inferno é aqui, que estamos perto do fim. Não tenho nada a temer, temer de morrer. O que está perto do fim? Vamos ver um violão, percação e então, Retílica, ilusão, escorre pelo chão. Fumaça que para no ar, lembrança de algum lugar. Eu tenho os pés no chão, mas a cabeça não Meus pensamentos, oh, às vezes me assustam Mas eu não nasci pra correr Vou levar a vida pra ela não me levar Vou levar a vida pra que ela não chegar Vou levar a vida pra ela não me levar Vou levar a vida Cruze o fim e o não, não me dá solidão Etílica, ilusão, escorre pelo chão Meus pensamentos, oh, às vezes me assustam Mas eu não nasci pra correr Vou levar a vida pra ela não me levar Vou viver a vida antes da quando chegar Eu não me mando aqui